Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Se vocês não sabem ainda como placas de circuitos eletrônicos são feitas, principalmente placas que utilizam componentes SMD, que são esses bem miudinhos, hoje eu vou levar vocês para conhecer uma fábrica que constrói placas de circuito e vou mostrar para vocês detalhadamente, passo a passo, como uma placa de circuito SMD é feita. E a empresa que abriu suas portas para que eu pudesse entrar lá dentro e fuçar um pouquinho de como é o dia a dia de trabalho deles foi a Manutenge. A Manutenge é uma empresa de sistemas contra incêndio, mas eles produzem as suas próprias luminárias, iluminação de emergência e sinalização. Eles idealizam como que vai ser uma luminária ou uma iluminação de emergência e fazem todos os processos até realmente ter a luminária nas mãos para poder comercializar. Quem recebeu a gente para ser o nosso guia, o nosso tour pela Manutenge foi o seu Clemir. O seu Clemir que opera cada um dos passos da produção da luminária e ele nos explicou detalhadamente como que são todos os processos. Então ele explicou para a gente que tudo começa com um esquemático, um desenho de como que o circuito funciona. Essa parte aí eu meio que já estava familiarizada, né? Desenho de circuitos eletrônicos a gente vê bastante na graduação. A gente acaba produzindo os nossos próprios esquemáticos, os nossos circuitos, a lógica de circuito ali. Essa parte ali até que estava ok. Mas a partir dessa parte aí foi uma novidade atrás da outra. Porque a partir de um esquemático a gente pode produzir essa placa de circuito de várias formas. No meu caso, aqui no canal, vocês já viram várias vezes que eu construí essas placas de circuito de maneira bem artesanal. Mas imagine uma empresa que precisa comercializar vários circuitos diferentes, de várias luminárias diferentes, com várias placas diferentes. Ficar fazendo tudo isso artesanalmente eu acho que não é uma tarefa muito fácil, né? Depois do esquemático pronto, eles precisam de três coisas que são fornecidas de fora da empresa. Que são os componentes eletrônicos que eles vão utilizar para construir essa placa, a placa com o circuito impresso, com todas as ligações feitas, e o estêncil. O estêncil, com esse nome bem rebuscado e bonito, ele é como se fosse um molde para a gente poder passar a pasta de solda. Porque os componentes SMDs, eles precisam ser colados em cima da placa. Então não tem nenhuma perfuração nessa placa. Então esse estêncil é um molde de todos os buraquinhos onde precisa ser passado a pasta de solda nessa placa. O seu cleme, ele explicou que se tu não tiver um estêncil, não tem problema. Tu pode passar pontinho por pontinho a mão, mas tudo fica muito mais difícil e às vezes não fica bem colocado. A pasta de solda é uma coisa meio pegajosa ali, né? Ela não é nem líquida, nem dura. É um líquido viscoso. E um ponto muito importante, a pasta de solda não pode estar velha. Não pode ter sido aberta aí há dois anos atrás e tu tentar utilizar, porque ela perde ali as propriedades viscosas dela. E isso pode acabar interferindo nas próximas etapas do processo. Pasta de solda devidamente passada com o auxílio do estêncil, a gente vai para a parte mais mágica e mais impressionante e mais emocionante desse dia. Que foi conhecer a máquina que coloca os componentes eletrônicos na placa de circuito. Então é só colocar a placa de circuito que já está ali com a pasta de solda nos buraquinhos corretos, a posição correta ali da máquina e depois disso ela vai rodar uma configuração previamente feita pelo seu Clemir, colocando aonde ele configurou, aonde vai cada um dos componentes nessa placa. Então num instantinho eu acho que foram menos de três minutos, gente. Ela já tinha botado todos os componentes eletrônicos ali dessa placa. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas às vezes a gente vê umas máquinas funcionando e elas são muito bonitinhas. E essa ela é toda bonitinha porque ela parece que tem dois dedinhos assim que vai catando os componentes eletrônicos e botando no lugar certinho. Ela é uma gracinha de ser observada e ela é muito rápida. Depois que a máquina coloca os componentes eletrônicos, o seu Clemir sempre faz uma verificação ali para ver se todos os componentes estão colocados corretamente. Então sempre depois dessa etapa ali tem uma conferência visual e daí se algum componente acabou escorregando ou não sendo colocado no local certo, o seu Clemir vai lá com uma pinçazinha bem delicadamente e bota de volta o componente aonde ele tem que ser colocado. Passamos então para a próxima etapa, que é o forno. As placas são colocadas numa esteira que passa por dentro de um forno. E esse forno vai aquecer a placa e a solda, mudando ali as propriedades da pasta de solda, fazendo com que ela grude o componente na placa. E nessa etapa é necessário utilizar uma máscara por conta de substâncias químicas ali que são liberadas quando a pasta de solda é aquecida. Grande parte dessas substâncias são capturadas pelo exaustor da máquina, mas ainda assim, como não é 100%, é necessário utilizar a máscara nessa etapa. Essa máquina é tipo um forno de pizza industrial para as placas de circuito, porque tu bota a placa crua de um lado e ela vai sair prontinha do outro. Conhecer o processo de fabricação dessas placas foi muito interessante. Porque mesmo com a graduação eu não fazia ideia de todos esses processos e de que eles eram acessíveis de serem feitos em uma escala que não fosse uma escala super industrial. Porque normalmente na graduação a gente acaba conhecendo histórias de grandes empresas, de coisas muito enormes, de coisas muito inacessíveis. Isso acaba, de certa forma, fazendo com que a gente entenda que se eu quiser produzir um circuito eletrônico, ele vai ter que ser em escala industrial grande. E se eu não estiver produzindo um milhão desses, eu nem preciso pensar em fazer um produto. E eu acredito que esse é um ponto importante, porque faz com que a gente acabe sempre admirando empresas muito grandes e pensando pouco na gente, pensando pouco em construir a nossa própria empresa, o nosso próprio negócio, as nossas próprias placas de circuito, por mais que seja uma produção pequena, né, pequena comparado, sei lá, a grandes empresas que produzem muita, tipo, uma quantidade absurda, né, mas sendo uma produção que sustenta o meu negócio. Acho que conhecer empresas que produzem as suas próprias tecnologias e fazem isso, assim, na raça, com o seu próprio maquinário, com a sua própria equipe, é uma coisa que abre a nossa mente. Antes de conhecer a Manutenja, a nossa única percepção era contratar uma empresa terceirizada para fazer todas as placas de circuito. E agora parece que deu um boom na cabeça, tipo, um mundo de possibilidades que a gente pode fazer, que a gente pode trabalhar. Porque nos eletrobloques, antes, a gente acabava mandando pedidos de orçamento para várias empresas para a gente poder produzir as nossas placas. E essas grandes empresas só trabalham, tipo, com coisas na faixa de milhões de unidades. Então, quando a gente mandava que a gente precisava fazer apenas mil unidades das nossas plaquinhas, a coisa começa a ficar bem difícil, porque o custo fica muito caro para quando se quer fazer em poucas quantidades. E acaba que sempre tem muitas barreiras para conseguir fazer essa pequena quantidade, porque fica muito caro fazer. Então, agora, além de conhecer todos os processos da construção de placas de circuito, que vamos utilizar esse conhecimento e muito para desenvolver os eletrobloques, isso ainda deu um boom na mente e a gente conheceu uma outra forma de fazer placas de circuitos eletrônicos. Eu espero que vocês tenham gostado e achado tão curioso quanto eu. Muito obrigada, Luciana e Douglas, por terem aberto a Manutende para a gente entrar lá e espionar como é que vocês trabalham. Muito obrigada ao seu Clemi, que mostrou cada um dos processos da criação das placas de circuito e também foi super paciente e respondeu todas as nossas perguntas. Tenho certeza que esse conhecimento vai ser muito útil para muita gente que está assistindo esse vídeo. E é isso aí! Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!